Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de inspiração e hoje eu trago uma bandeja de café da manhã para vocês. É gente, eu continuo batendo nessa tecla, café da manhã do Natal. A gente fica tão preocupado com a ceia, com as outras coisas, e esquece que no dia 25, café da manhã do Natal, é algo também muito importante, a gente tem que ter um cuidado, um carinho a mais. Só que a proposta que eu vou trazer para vocês é aquele café da manhã na cama, aquela coisa gostosa, passou o Natal na casa de alguém, na família, e chegou em casa, está morrendo de cansada, não quer levantar para fazer muita coisa. Então você já pode deixar essa bandejinha já semi pronta, em cima da pia, numa mesa, num dia anterior, no dia 24, antes de sair para a ceia. É, e depois você só colocar o biscoitinho, o pãozinho, e é uma coisa tão gostosa, eu adoro quando eu ganho café da manhã na cama. Quando os meninos eram pequenos, eles traziam para o dia das mães, o meu aniversário, e é sempre um mimo, é sempre tão gostoso, não é? E quando meu marido faz aniversário, eu sempre levo uma bandeja de café da manhã na cama para ele. Eu acho que é muito carinhoso, uma atenção especial. Então vamos lá, vamos ver aqui comigo como eu montei essa bandeja. Simples, fácil, com tudo que você tem aí em casa, eu garanto. Então essa bandeja eu montei com tudo que eu já tinha em casa, nada precisei comprar. Essa bandeja aqui eu tinha ganho de uma amiga, minha vizinha, é uma bandeja de prata, bem simples, mas eu acho ela linda, tá? Eu coloquei esse, na verdade, isso aqui é até mesmo jogo americano. Beijinho, Sandra, eu ganhei da Sandra. Então, aí o que eu fiz? Eu coloquei um potinho, aqui não tinha pãozinho aqui. O ideal é você colocar bandeja de café da manhã, que você vai tomar, comer na cama, seria você não colocar aquele pão, tipo pãozinho de sal, colocar um brioche, colocar um pãozinho de leite, um pãozinho mais molinho e que não faça muita sujeira, tá? Então aqui eu separei para colocar um pãozinho, ou você fazer uma tigelinha de frutas. Vai muito de acordo com o que a pessoa, seu marido, sua esposa, sua namorada, seu namorado goste. Ou a sua mãe, ou sua avó. Aí eu separei aqui um cantinho aqui, você pode colocar também biscoitinhos, torradinhas, uma taça, você também usa a taça que você quiser. Eu quis colocar transparente, porque é Natal, né? Eu queria deixar o foco no guardanapo. Uma plantinha que é sempre muito fofo, uma plantinha também, vocês sabem, já tinha, coloquei só aqui, você pode colocar uma florzinha. Eu não gosto de flores de manhã, porque tem gente que você pode ter alergia, acorda de manhã e sentir algum cheiro, sabe? Algum perfume, é chá. Então eu coloquei uma plantinha, essa é natural, você pode colocar uma artificial também. Aí eu separei geleia, que eu prefiro assim, então você usa a porção, acabou, acabou. Chá, se a pessoa tomar chá, senão você já coloca aqui o copo de café com leite, o caputino. Deixei aqui um potinho com bombom. Esses bombons eu adoro, que é da Lint. É, eu adoro esses bombons. Então o açúcar, então o café, o chá, já deixei o açúcar quadradinho aqui do lado. O porta guardanapo eu resolvi colocar um bem florido com vermelho e isso aqui foi o que sobrou de uma árvore de Natal que eu fiz ano passado. Então eu não fiz nada, só virei uma bolinha aqui e encaixei. Fiz um canudinho com guardanapo e encaixei aqui. Nada de muito elaborado, mas com muito carinho. Então é você disponibilizar todas as coisas assim, os potinhos, bem arrumadinho, de uma forma bem harmoniosa, tá? Eu coloquei aqui uma pazinha pra passar manteiga, justamente porque o que eu colocaria aqui seria torradinhas ou aqueles pães molinhos que eu falei, ou vice-versa, colocar aqui os pãezinhas torradinhas e aqui uma fruta. Então eu deixei um garfinho aqui pra fruta, pras frutas, né? Independente qual é a fruta que você vai colocar, tem que ser já picadinha, lavada, já tudo pronto. E um garfinho e uma faquinha pra passar ou a manteiga ou a geleia. Então eu sei, por exemplo, se fosse o meu marido aqui, eu teria, eu colocaria manteiguinha ali do lado. Eu tô fazendo aquilo que eu gosto. Geleia, colocaria um chá, que eu gosto também de chá de manhã. Gosto de café, mas se eu fosse tomar na cama assim que eu acordasse, eu gostaria de um chazinho ao invés de um café com leite, tá? Então você pode caprichar na bandeja de café da manhã do Natal. Sabe aquele, você chegou cansado, eu já falei, chega cansado, no dia 24 o Natal foi maravilhoso, a noite de Natal, então no dia 25 você quer uma coisa mais tranquila. Então é muito gostoso poder ganhar ou tomar dois também. Eu fiz aqui de uma, você pode também fazer uma bandeja grande e fazer porções pra dois, pra tomar um café gostoso com o seu marido. É tão bom, gente. Ou entregar pro seu pai, pra sua mãe, levar, já que teve aquela noite de Natal, foi tão gostosa. Sua mãe trabalhou muito, então no outro dia nada mais gostoso que acordá-la com uma deliciosa bandeja de café da manhã, pra ela e pro seu pai. E aí, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, eu adoraria receber uma bandeja de café da manhã como essa. Então se vocês gostaram, não esqueçam aqui de positivar o vídeo e não esqueçam também que amanhã tem mais inspirações pra você lá no canal da Caterine. Um grande beijão pra cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Tchau, meninos!